Qual a melhor dieta que tem? Os estudos acabam falando que é a dieta mediterrânea, há seis anos. Mais benefícios metabólicos, quando a gente fala de diabetes, hipertensão, mais benefícios para a saúde mental, emocional. O que é a dieta mediterrânea? Muito rica nesses óleos vegetais, castanhas, cereais integrais, peixes, iogurte. Isso é uma dieta mediterrânea. Mas tem muita gente que está no peso correto e saudável com essa dieta, mas também tem gente que está muito acima do peso e não está em uma saúde boa fazendo essa dieta. Porque não é só a dieta. É a dieta, é a atividade física, é a saúde emocional. Tem muita coisa nessa equação. Então, o que eu falo? A melhor dieta é aquela que você vai conseguir consumir produtos que você gosta. É aquela que você consegue manter sem tanto sacrifício. Porque você não passa fome, porque ninguém gosta de ficar com fome. Porque não adianta também você começar uma dieta e parar três meses depois, porque é o que acontece. Então, quando eles pegaram as seis principais dietas que são feitas pelo mundo, então, jejum intermitente, low carb, dieta dos pontos, enfim, pegaram as seis principais e acompanharam durante dois anos. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Em três meses, quase 70% tinha um peso menor que o inicial. Um ano depois, só 12%. Dois anos depois, só 5%. Então, você tem que escolher aquela alimentação que você vai conseguir manter como um estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, está envolvido ali não só a alimentação. A gente tem que lembrar que tem sono, atividade física e uma série de outros estresse, uma série de outras coisas. E quando a gente fala de estilo de vida, está envolvido ali não só a alimentação.